Bom dia minhas amigas, eu sei que vocês não querem ver só dicas, eu sei que vocês querem ver também resultados Vocês querem ver dicas aí que realmente funcionem, é o que a minha mãe chama de matar a cobra e mostrar o pau Então, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, mais um resultado da rosa do deserto Que como vocês viram ali, ela estava deitada, até porque eu coloquei ela praticamente só encostada ali na terra do vaso, tá? Pra ela não melar e apodrecer, e ela já deu resultado Então, pra fazer o plantio dela, gente, depois que ela já tem raízes, como vocês viram aqui Você vai abrir um buraquinho aí na terra, de preferência uma terra aí bem leve, rica em matéria orgânica Não é exatamente o caso aqui que eu tenho, mas é o que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês pro momento Mas se liguem aí, porque a terra precisa ser rica em matéria orgânica, pra que ela se desenvolva melhor, tá bom? Olha, essa terra que eu tenho aqui, ela é bem arenosa, então ela não vai deixar água acumulada no vaso Isso é muito importante Eu coloquei ela junto com uma torenia aqui, porque a torenia também é um indicador aí Quando a terra tá muito seca e ela precisa aí ser regada Aqui eu encontrei um caramujo, gente, enquanto eu tava fazendo vídeo aqui pra vocês Encontrei um caramujo e eu vou detonar ele aqui, porque ele não pode sobreviver Porque transmite doenças, aqui em casa eu tenho meu filho, né, pequeno Então, ele não pode conviver com a gente aqui, não E aqui eu vou mostrar mais um resultado, tá? Que eu mostrei pra vocês aqui, que eu plantei nessa bolinha, tá? Do meu filho aqui, que era da piscina de bolinha E tchan, 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 tchan Olha que lindeza, vocês estão vendo? Muito lindo, né? Eu deixei ela aqui nesse vazinho, porque encaixou direitinho aqui Como é uma bolinha, dificilmente vai ficar aí parado aí do jeito que eu preciso, né? Mas de qualquer forma, é muito ornamental e o meu filho gostou muito, né? É natural que as crianças gostem, porque é diferente estar dentro de uma bolinha E olha, gente, quando você coloca ela num espaço maior, ela se desenvolve mais Vocês viram ali, né? Nesse caso da bolinha aqui, ela não vai passar muito disso, não Porque não tem muito espaço aqui pra ela se desenvolver Se ela estivesse na terra ou até mesmo numa calçada Talvez ela se desenvolvesse melhor, por incrível que pareça Até na calçada, com um pouquinho de nada de terra, ela se desenvolve melhor Mas nesse caso, as raízes dela vão ficar compactadas aqui dentro dessa bolinha E aqui, mais um resultado pra vocês Porque eu sei aqui que eu gostaria que alguém tivesse mostrado isso Quando eu comecei a me interessar por jardinagem Tá aqui, olha, junto aqui com esse trevo roxo Que já tá até com flores hoje Olha, é uma lindeza Tá meio difícil de pegar aqui com uma mão só Até porque é muito delicado, tô com medo de quebrar ele Mas as flores dele é uma delicadeza, assim como a folhagem E é uma folha de violeta africana, gente Aquela plantinha belíssima Que muita gente aí é apaixonada Tem gente que coleciona, tem de diversas cores simples, dobradas Enfim, realmente é uma paixão E tá nascendo ali folhinhas que eu plantei uma única folha E tô aguardando ela ficar assim, ó Pra depois aparecer aí as flores E aqui, mais um resultado É a semente de rosa do deserto que eu plantei E tá aparecendo aqui Eu plantei quatro sementinhas e já tem aqui três Já apontaram aqui os brotinhos Não sei se a quarta vai nascer, mas enfim Três já estão aqui Mais um resultado é esse daqui, olha Aqui é uma lágrima de Cristo vermelha Que eu tava passando bem na hora Que um jardineiro estava fazendo uma poda de uma E jogando na beirada da rua E aí eu pedi, ele me deu, lógico Tava jogando fora E eu trouxe, plantei aqui Eu já fiz um vídeo mostrando pra vocês Como é que planta aí a lágrima de Cristo É muito simples O resultado aqui foi excelente E pra finalizar aqui pra vocês, gente Olha, a minha roseira Que eu fiz um vídeo mostrando Como plantar aquelas roseiras Que vocês compram aí Nos viveiros, feiras, casas de jardinagem E até supermercado Mas a minha aqui não tava indo muito bem Porque eu falei pra vocês lá no vídeo Naquele estado ela ia se desenvolver mais lentamente Porém, agora ela resolveu se desenvolver Desenvolver aqui E tem outras plantas junto com ela E eu tô com dó de tirar Mas aqui uns dias eu tiro Mas ela já apareceu aqui O primeiro botão E pra minha surpresa Não tá rosa não Era pra ser cor de rosa E tá laranja Igual outra que eu já tenho Aqui no meu quintal Mas de qualquer forma Eu tô amando Ela tá com brotinhos novinhos Chega tá roxinhos Brotinhos dela Novinhos aqui Então esses foram os resultados Das dicas de hoje E se você gostou Deixa o seu gostei Que ele é muito importante Deixa suas dúvidas Suas dicas Aí nos comentários Que também são muito importantes E eu me guio por eles Ok? Então Fico por aqui Beijo pra vocês A minha outra roseira Já tá aqui com 14 botões E vem rosas novas por aí Beijos Até o próximo vídeo Tchau, tchau